O prefeito entregando casas populares, casas que eram de Itaipas, agora são casas populares. Olha, Petros, com mais uma noite festiva aqui em São José de Piranhas, e aí a gente poder, mais uma vez, entregar benefícios para a população de São José de Piranhas, a gente fica muito feliz e nos incentiva cada vez mais a fazer. Você é testemunha aqui, ó, por lá, viu? A alegria da comunidade, da população piranhense, festejando esse benefício de mais 11 residências concluídas na zona rural de São José de Piranhas e uma escola municipal nessa comunidade. Então, a comunidade está de parabéns, a gestão está de parabéns, todo o povo piranhense brinca e fica feliz neste dia por esse grande benefício. Você também entregou uma escola popular? Entreguei uma escola também, como já falei, aqui a população do Sítio Morros. Casas foram no Sítio Morros, no Sítio Santa Luzia, no Almão e na Bananeira. Nós também já estamos fazendo também, próximo de entregar, mais casas na região do Bom Jesus, mais 22 residências. E aí, fora as 32 que já estão prontas na cidade, fora as 14 que o Diário do Sertão também já teve a oportunidade de cobrir aquela reportagem, com mais 14 no Quixaramubim. Então, são muitas casas, muitas ações em prol da população. Você vai estar entregando uma escola, inclusive você falou agora há pouco, que vai ser uma de modelo na Paraíba. Muito pertinente a sua pergunta e aí eu tenho muita felicidade em dizer, Petro, porque São José do Piranhas vai ter a oportunidade de ter uma das escolas melhores do estado da Paraíba. Isso eu digo não é com barrismo ou querendo me valorizar, não. Mas uma escola com 12 salas de aula, todas com ar refrigerado, com piso em cerâmica, com forro em PVC, com acessibilidade toda adequada, com área de diretoria e para os alunos, com uma cantina completa, com banheiro, com paneleiro, com espaço para colocar merenda, com espaço para colocar o material de limpeza, sala de professores, sala de computação. E aproveite já esse chão para lhe convidar, para você fazer parte dessa festa, que aí você vai ter a oportunidade de ver, de fato, o grande benefício e uma das melhores escolas do estado da Paraíba pública. Porque você sabe que para você ter um acesso a um ar-condicionado ou algum conforto mais, você teria que estar desembolsando altas mensalidades para você estar utilizando aquele benefício. E em São José do Pião não. O poder público que chega junto, o poder público que oferece, que fornece, que tem essa preocupação em fornecer algo de qualidade para que a população possa usufruir e se desenvolver melhor na sua vida através da educação.